Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que vocês estão assistindo o vídeo. É um prazer gravar mais uma webaula para a nossa turma de arte e educação, já na reta final do curso. E toca a mim orientar as nossas pesquisas na matéria de cultura e arte no Brasil. E esse é o primeiro vídeo de aula gravado aqui por mim. Eu peço desculpa já de antemão a qualidade do vídeo, né? Por conta da quarentena aí com essa pandemia do Covid-19, a gente tem ficado cada um nas suas próprias casas. Eu voltei aqui para o interior de São Paulo, onde vive minha família. E estou gravando aqui do meu próprio notebook, então é um aplicativo simples aqui da webcam do notebook. A qualidade é bem tosca. Espero que dê para entender o áudio, que acho que é a parte mais importante da aula, né? Porque visualmente nós não temos aí grandes características, né? E a gente, então, essa primeira... Eu achei interessante gravar esse vídeo, né? Que eu intitulei de arte versus cultura. E já faço um esclarecimento de cara. Não é um confronto entre a arte e a cultura, né? Elas não devem... Esses dois conceitos não devem pelejar, não devem lutar entre si, né? Então, um pouco é o objetivo dessa fala chegar ao final e concluir que uma delas é superior à outra. Nada disso. É claro. Existe esse verso no título que chama atenção e instiga um pouco. E eu acho que muitas vezes no discurso corriqueiro da linguagem comum, no senso comum, a gente acaba colocando essas duas coisas em contraposição. E até revelar isso é um dos objetivos aí dessa fala. E vocês vão perceber, quem já teve contato aí com o PDF do e-book da disciplina e algumas outros links de vídeos que a gente postou, já devem ter percebido que é importante para essa disciplina fazer essa diferenciação entre arte e cultura. É claro, entender que em alguns momentos a gente usa como uma espécie de sinônimo, como uma espécie de subdivisão do mesmo ramo do saber, e que às vezes a gente usa como uma coisa muito distinta uma da outra. E é importante fazer essa reflexão. As palavras não têm sentido próprios ou determinados absolutamente. Nós é que atribuímos os sentidos às palavras e elas ganham conotações distintas dependendo do contexto. E é importante fazer uma reflexão porque se é o nosso canto do saber, nós vamos ser arte-educadores, nós vamos trabalhar com arte e cultura, mais do que nós, ninguém é exigido tanto dominar, refletir sobre esses dois conceitos. Então, se a matéria se chama cultura e arte no Brasil, antes de a gente falar de Brasil, a gente tem que falar de cultura e arte e que tipo de pensamento a gente pode ter nessas instâncias conceituais. Muito bem. Então, era essa a primeira parte aqui da fala, que era apresentar a discussão. A segunda parte da fala que eu organizei aqui na minha prancha tinha é discutir um pouco, na verdade, começar com uma anedota pessoal. Eu vou contar uma história que talvez tenha sido um momento que marcou na minha vida a exigência que eu percebi que eu tinha de fazer uma reflexão mais profunda sobre esses dois palavrinhos, arte e cultura. Então, eu vou contar uma história pessoal onde essa questão de arte e cultura é central nessa discussão. O ocorrido que eu vou contar aconteceu entre os anos de 2012 e 2013, fazem aí seis, sete anos atrás. Nessa ocasião, existia na cidade de São José dos Campos, um município da onde eu sou natural, vivia a maior parte da minha vida, São José dos Campos, aqui no interior de São Paulo, mais ou menos 85 quilômetros da cidade de São Paulo. Havia um coletivo chamado Grupo do Fundal, coletivo que eu participava. Aliás, participando, apesar de que ele não existe mais no sentido que ele existia nesse momento. Naquela ocasião, a gente era um grupo de artistas da cidade, todas as categorias de artistas e mestres de cultura e agentes da cultura. Nós nos reunimos, às vezes, semanalmente, num trabalho até extenso, laborioso, no sentido de lutar politicamente para a constituição de um fundo municipal para a cultura. É uma lei, seria uma lei municipal, que dotasse um dinheiro público que fosse anualmente gestado para editais de fomento à arte e cultura. Bem resumidamente, tá? Isso bem no contexto que havia o Ministério da Cultura, naquela ocasião, e naquela ocasião existia o Plano Nacional de Cultura, que permitiria organizar, mais ou menos parecido com a ideia do SUS, ou seja, uma organização central no governo federal que tivesse desdobramentos em nível estadual e municipal, e para o município entrar no Plano Nacional de Cultura, ele precisaria, entre outras coisas, de um fundo municipal de cultura, ou seja, uma verba legalmente dotada para financiar editais de cultura. E essa era a nossa luta. São José não era nenhuma coisa inédita, né? Já havia esse tipo de lei em várias cidades do país, a maior parte delas capitais. São José estava tentando, a gente estava tentando trazer para o interior, né, uma cidade que tinha, mas já havia também cidades do interior que tinha esse tipo de legislação. Inclusive, a gente fazendo um grupo de estudo, a gente lia as leis conforme elas eram aprovadas em outros municípios para ver como é que a gente adaptaria isso à nossa realidade aqui na nossa cidade. Nessa ocasião, teve a eleição de um novo prefeito, e com a eleição do novo prefeito, esse prefeito que foi eleito era o prefeito que o nosso coletivo apoiou. E ele disse que iria implementar o Fundo Municipal de Cultura, caso fosse eleito. E então ele foi eleito, e ao longo do ano de 2013, que foi o seu primeiro ano de mandato, a gente teve acesso a realmente implementar esse material. E é importante dizer que a lei, do jeito que a gente escreveu, a gente escreveu a lei, se você quiser pesquisar, pode escrever assim, Fundo Municipal de Cultura, São José dos Campos, lei. Se você botar isso no Google, você vai achar a lei lá, publicada. Existe a lei, é um triunfo, nem todos os movimentos políticos dão errado. Existe a lei, mas o nosso texto original se chamava Fundo Municipal para Arte e Cultura. E você já deve ter percebido que agora há pouco diz que atualmente ela se chama Fundo Municipal de Cultura. Acontece que naquele mesmo ano, teve um dos membros do nosso coletivo, o Alcemir Palma, que é um importante ativista cultural aqui da cidade, e já tem uma trajetória interessante, já ligado à cultura há algumas décadas. Ele foi escolhido o presidente da Fundação Cultural Cassiano e Ricardo, que é, na minha cidade, o órgão público que gesta o dinheiro público para a cultura. Aqui não tem Secretaria de Cultura, tem uma fundação. E ele foi nomeado presidente da Fundação Cultural. Então, ele quis fazer uma conferência pública de cultura, uma conferência municipal de cultura, chamando todos os agentes de cultura da cidade. Foi um evento muito interessante, durou uma semana, e acho que teve a participação de mais de mil pessoas, onde todo mundo tinha que dar opiniões, saiam grupos de estudo para debater determinadas categorias, teatro, música, etc. E para tomar alguns parâmetros que seriam o plano que eles iam desenvolver para a cultura nos próximos anos, ao longo do mandato que ele teria como presidente da Fundação Cultural. E, naquele momento, a gente estava discutindo o conteúdo da lei, do fundo municipal, que haveria de ser aprovada no final daquele ano. E é interessante que, no final das contas, quando a lei foi, de fato, para a Câmara Municipal para ser votada, ela tinha duas coisas que estavam mudadas do nosso texto que a gente se produziu coletivamente. A primeira delas é que tinha, e que chamou mais atenção, é que tinham tirado a parte que dotava o orçamento do fundo. Ou seja, tinha um versículo lá, tinha um artigo da lei que dizia 1% do orçamento que vem da arrecadação do ISS e do IPTU serão transmitidos para esse fundo, para essa conta, etc. E estavam tirados isso aí. E é muito comum. Eles não querem amarrar o prefeito, o orçamento da prefeitura, que já é muito amarrado em várias áreas, com saúde, com folha de pagamento, etc. E também caiu a palavra arte. E estava assim, né? Tipo, não era o fundo municipal para arte e cultura? Esse era o nome que a gente tinha. Por que ficou o fundo municipal de cultura? E, claro, que a nossa discussão foi muito mais incisiva na questão do orçamento, porque um fundo sem fundo não faria nenhum sentido, e a gente batalhou muito e conseguimos devolver, claro que com perdas, mas a gente devolveu lá um artigo que dotava o orçamento do fundo. Mas a gente acabou optando por não lutar pela reconquista da palavra arte no título, porque era uma guerra que a gente prefiriu não fazer. E eu, nas conferências, nos encontros com o Alcemir, me lembro de ter questionado isso, com muita veemência. Por que isso foi mudado? Tudo bem, a lei foi aprovada, temos o fundo agora, muito bom, parabéns para nós, mas por que caiu essa palavra? E a resposta desse presidente ali da fundação revelou uma questão muito importante. Primeiramente, ele disse assim, ah, é que a gente, é que Marco, é a mesma coisa a arte e a cultura. Ficou redundante. O argumento era um pouco assim, tanto é a mesma coisa e também é mais sonoro, o fundo municipal de cultura é mais sonoro, como se isso fosse importante para uma lei, marketing, slogan, né? E para a gente era importante ter a palavra arte e cultura, porque a gente entendia que havia uma diferença, né? E eu tentei provocar o presidente naquela ocasião, eu falei assim, como é que eu vou tirar dele que ele não acha que é a mesma coisa? Porque eu falei assim, se é a mesma coisa, por que não manter? O senhor argumentou, se é a mesma coisa, arte e cultura, já que o nosso coletivo é uma coisa democrática, veio da manifestação pública dos artistas, a gente colocou esse título, fundo municipal para arte e cultura, se é a mesma coisa, por que mudar? E aí eu usei o seguinte argumento para tentar mostrar por que ele não achava que era a mesma coisa. Eu falei assim, por exemplo, aqui na nossa cidade a gente tem uma fundação que gesta o dinheiro para arte e cultura, só que essa fundação não tem a palavra arte no seu título. A fundação se chama Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo, que é, fazendo um gancho aqui, é um dos membros do modernismo lá do começo do século XX, vai aparecer o nome deles no e-book que vocês devem estar acompanhando, que é o Cassiano Ricardo, um poeta que é nascido aqui na cidade de São José dos Campos, e que dá o nome, homenageado na nossa instituição, mas é Fundação Cultural, não é Fundação Cultural e Artística. E com esse título aí, Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a nossa fundação só faz cultura, não faz arte. Essa foi a minha provocação. Ela só faz cultura, ela só promove cultura. Não que cultura seja pouco importante, mas ela não promove arte. E aí o Alcimir ficou assim, não, eu discordo completamente, a nossa instituição promove cultura e promove arte. Daí, percebendo, eu falei assim, ali vai, eu vou conseguir tirar dele que há uma diferença entre cultura e arte. Eu falei assim, então me diga, quais são as manifestações que a Fundação Cultural patrocina, fomenta, que são de cultura e quais são as de arte. E ele me respondeu mais ou menos alguma coisa assim, olha, temos como cultura, temos o jongo, temos o maracatu, temos a capoeira, temos a orquestra de viola caipira. E como arte? Ah, como arte temos o balé clássico, temos o festival de teatro, é importante o festival, é importante o festival de teatro, temos a orquestra sinfônica da cidade. E aí foi quando me deu essa coisa, eu falei assim, nossa, cara, olha que loucura, né? E eu respondi pra ele, eu falei assim, é muito interessante observar que pra você, cultura é o que é feito por pretos e pobres, e arte é o que é feito por brancos e ricos. Ou seja, pra você, há uma diferença, e essa diferença é claramente uma diferença de origem. Se é uma origem, se é europeia, preponderantemente europeia e branca, você chama isso de arte. E se é uma coisa que é de origem afrodescendente, ou indígena, ou da cultura popular interior, do caipira, aí você chama isso de cultura. É muito interessante isso. Enquanto pra mim, essa diferença não passa por isso. Porque eu chamo tudo isso aí que você falou, o balé clássico, o maracatu, o capoeiro, o festival de teatro, orquestra de viola, orquestra, tudo isso eu chamo de cultura. Porque pra mim, a princípio, e aí vamos já encaminhando pro significado dessa fala, a cultura é meio que pensar de agora pra trás. E é muito importante isso. Tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com a nossa representação. Eu até marquei algumas coisas aqui, algumas palavrinhas que a gente poderia fazer, se a gente fosse fazer um slide aqui, umas setinhas, a gente que adora setinha. Cultura estaria associada a cultivo, a resgate, a reconhecimento, a tradição. Em última análise, a repetição e a memória. E tudo isso aí que foi falado é repetição, é memória, é tradição. Não é orquestra. Sim, eu falo que é tradição. Falando assim, eu sou como músico e como compositor, eu acompanhei muito orquestra, não existe mais orquestra, depois mudou de prefeito de novo, e a primeira coisa que o outro prefeito fez que é pior do que o anterior, foi acabar com a orquestra. Não estou falando para acabar com a orquestra, não, muito pelo contrário, mas entender que é orquestra e cultura, porque na prática é o que ela é, porque ela poderia ser uma baita ferramenta para a música nova, para a arte, no sentido do presente, para o futuro, daqui a pouco eu entro lá. Mas ela não é, porque na prática eu acompanhei a orquestra ao longo de toda a sua existência, e ela fazia concertos mensais de duas horas de oração, supondo assim, em média, quatro ou cinco obras por concerto, e ao longo de toda a sua existência, que deve ter sido assim, umas mil obras que eles tocaram, não chegou a dez o número de estreias ou obras inéditas. Por exemplo, a obra minha foi tocar uma vez, e foi o único compositor da cidade que teve alguma obra tocada. teve algumas obras de alguns compositores de São Paulo e tal, mas não chegaram a cinco, para ser mais preciso, ou seja, não dá 1%, 0,5% do que a orquestra executou. 99,5% é Beethoven, Schumann, Mozart, Bach, obras que têm 200, 300 anos que já foram compostas, que são consagradas internacionalmente, e que são cultura, que são a memória da civilização, a memória, sobretudo da civilização europeia, que é muito importante na constituição da brasilidade. A gente não pode negar isso. Não é... Ah, não existe a Europa na nossa existência. Não existe a Europa. Eu acho que a gente não deve ser eurocêntrico, babar ovo de europeu, mas a Europa é alguma coisa importante na constituição da nossa existência. Então, não importa se é de tradição popular, no sentido... Eu não gosto dessa palavra, mas no sentido, assim, da parte mais pobre da população, ou se é de uma tradição mais branca, mais europizar, mais europeia. Isso é tradição. Isso tudo é cultura. A fundação cultural só faz cultura. E o meu grande medo, naquela ocasião, não só eu, da minha... Da ala que eu representava ali, nesse momento mais radical do nosso movimento, era que a Fundo Municipal de Cultura só fomentasse cultura. Só fomentasse tradição, e não fomentasse inovação. Então, se eu associar aquelas palavrinhas à cultura, a gente pode associar, nessa perspectiva que eu estou colocando a arte, as palavrinhas invenção, busca, pesquisa, inovação, diferença e imaginação. Essas duas últimas, com destaque, assim como eu coloquei lá, repetição e memória, na arte, diferença e imaginação. Então, se a gente... A cultura, a ideia do cultivo, ela é aquilo que já foi adquirido, aquilo que já foi testado, inclusive várias coisas foram perdidas e abandonadas porque não funcionaram ou porque não houve o desejo coletivo em função daquele desenvolvimento, foram só abandonados. Aquilo que se mantém ainda das certas práticas é aquilo que é a cultura. E é importante o resgate disso, é importante o fomento a visitar isso, a estudar isso, a conhecer nós mesmos, as nossas origens, mas é importante que haja da mesma medida, não menos importante, um investimento, uma pujança do daqui para frente, no sentido de, não, tudo bem, mas é só isso, já está tudo pronto, nós somos aqueles velhinhos que falam assim, no meu tempo, ah, mas bom mesmo, era no meu tempo, são pessoas que andam, falam, mas já morreram, porque estão totalmente estagnadas e não são ávidas capazes da transformação, de perceber que a vida é pura transformação, é pura mutação, é puro dever, né, então, pensar a arte é pensar no que vem adiante, no que, no, no, em como o desejo impulsiona e transforma as nossas, os nossos fazeres, né, a produção de novos fazeres, a produção de novos estágios de vida, ou de novos modos de viver, isso implica o pensamento com essa seta para frente, com essa seta para a arte, pela arte, né, então, para terminar esse primeiro aprofundamento aqui, esse primeiro aprofundamento, é interessante frisar que não é, não há uma hierarquia nesse pensamento entre arte e cultura, nenhuma delas é superior à outra e tampouco deve ser, não há nenhum advogado, não estou advogando por nenhuma dessas duas áreas, né, talvez a transparência no meu discurso que há uma advocacia aqui pelo termo da arte, mas é só porque eu sinto que às vezes há um, há muito mais investimento, há muito mais valorização, tanto do ponto de vista social, coletivo, quanto do ponto de vista do dinheiro mesmo, às tradições culturais, né, então como eu percebo que às vezes isso é mais valorizado, aí eu luto pelo lado que está mais frágil, né, do fazer artístico, mas eu entendo perfeitamente que são os dois lados da mesma moeda e implicam, né, e não tem como você fazer uma arte completamente inovadora, toda a arte ela vai partir da cultura, né, e para produzir algum desdobramento, algum, ela parte do ritornelo, né, tem um texto que está linkado aí para vocês, né, do Bruno Nishzak, ela parte do ritornelo e vai para, para os saltos mais longos, para os saltos cósmicos, né, nessa coisa da inovação, do novo. Muito bem, e aí para terminar essa fala, que na verdade não sei se está no fim ainda, mas encaminhando aqui para o fim da minha anotação, eu marquei mais dois pontos, são duas citações que tem lá no e-book de vocês, que eu queria explicar a elas, né, ler aqui integralmente, explicá-las, porque, às vezes, assim, na fala, a gente entende melhor do que no texto escrito, até porque o e-book, ele é curtinho, né, eu tenho ali uma limitação de páginas, às vezes, a gente não consegue ser tão claro quanto na fala. Então, eu calquei ali um texto em dois, em três pensadores, né, um para pensar a cultura e dois para pensar a arte, então, eu começo aqui pelo Pierre Bourdieu, que escreve a economia das trocas simbólicas e onde ele vai colocar um conceito bem importante que é o da autonomia da cultura. E ele vai falar o seguinte, né, que bens simbólicos, bens simbólicos que se produzem segundo regras irredutíveis à política, mercado e religião. Ou seja, a cultura tem uma autonomia na concepção do Bourdieu, ou seja, uma independência, porque ela são, ela é constituída de bens simbólicos, mas não qualquer um, porque tem muitos bens simbólicos que não vão estar na categoria, uma espécie de cultura com C maiúsculo, ou seja, essa cultura que tem essa autonomia, né, então, eles são bens simbólicos que se produzem segundo regras irredutíveis a essas três categorias, política, mercado e religião. O que ele quer dizer com isso? Que existem muitos bens simbólicos, mas que grande parte deles você consegue reduzi-los a relações políticas, mercadológicas ou místicas ou religiosas. Quando você encontrar um bem simbólico que não é possível reduzir a isso, não quer dizer que um bem cultural ele também não tenha valor político, religioso ou mercadológico. Com certeza tem, né, só que ele não é reduzível a isso. Você fala, olha, tirando o valor político, tirando o valor mercadológico, tirando o valor religioso, sobrou alguma coisa ainda. Ah, bom, então isso é um é um bem cultural. Deu pra entender? Tipo, quando, se você pegar qualquer obra de arte que compõe a nossa cultura, você vai entender que tem um valor político, por exemplo, ah, muitas vezes foi influenciado pelo período político da sua época ou quis influenciar determinados movimentos políticos ou é consequência da política no sentido mais geral, da sociedade. Tem valor econômico, foi vendido, foi pago um cachê, hoje gerou um disco que tem ali toda uma questão mercadológica, gravadoras, etc. E tal. E tem valor religioso em alguns momentos da sociedade, mas, porque a sociedade já foi mais ligada a valores religiosos, em outros momentos menos, mas até no sentido mais amplo de religiosidade, não precisa ser uma coisa explícita, mas até de crença. mas aí você tira tudo isso daquela obra, por exemplo, sei lá, o Bá escreveu uma série de ofertórios ou missas, e a gente não toca aquilo mais na igreja, a gente toca aquilo em conserto. Se você falar a missa em si menor de Bá, ela tem valor, o Bá certamente ganhou para aquilo, porque ele era profissional, trabalhava nas igrejas como capelo-mestre, como mestre de capela, evidentemente tem valor político, até dentro da igreja, e tinha um valor religioso, porque é uma missa, serve para cultuar daquela tradição luterana saxônica da qual ele veio. Mas, pô, você toca, tira tudo isso, você toca num conserto e não estamos adorando nenhum deus naquele conserto, o Bá já morreu há 300 anos, etc, e aquilo tem valor ainda que está além do valor econômico, que está além do valor político, que está além do valor religioso. Então, se sobrar alguma coisa além desses três, é importante perceber que muitas coisas que a gente faz produzem bens simbólicos e que são reduzíveis. Por exemplo, na própria fala, a maneira como você usa a linguagem é um produto simbólico, mas ele muitas vezes é reduzível a uma questão política e econômica. você pode ali fazer um discurso porque você quer, sei lá, influenciar o governo para que ele invista mais uma área em outra, ou seja, aquele discurso que você produziu é um bem simbólico, é reduzível, no caso, a um valor político e a um valor econômico, a um valor mercadológico. Mas não sobrou nada a lei. Você fala, nossa, isso aqui, daqui a 300 anos a gente vai ouvir esse discurso de novo e vai ter uma experiência estética. Não. se sobrar alguma coisa, aí é um bem cultural. Então, essa é a perspectiva do Bourdieu, eu queria explicar isso. E a última é a perspectiva de Deleuze Guattari sobre arte. Os dois juntos porque eles escreveram juntos esse livro, no caso, O que é a Filosofia? E você, é interessante você observar assim, mas o que é a Filosofia não é um livro sobre o que é a Filosofia? Mais ou menos, porque para explicar o que é a Filosofia eles precisam explicar os três, ramos de como o pensamento se desdobra em nós, e eles acreditam que são por meio da Filosofia, da Ciência e da Arte, sem hierarquizar os três ramos, e são processos distintos, não é a hierarquia porque não é um dominando o outro, o pensamento passa de acordo com um processo e produz a Filosofia, por outro processo produz a Ciência, por outro processo produz a Arte. Então, tem um capítulo só sobre Arte, e é nesse capítulo que aparece essa citação que eu vou ler integralmente, depois desmiuçar um pouquinho. Os perceptos não mais são percepções, são independentes do estado daqueles que o experimentam. Os afetos não são mais sentimentos ou afecções, transborda a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, perceptos e afetos são seres são seres que valem por si mesmos e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela ou ao longo das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e afetos. a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. Ela existe em si. Então, isso é uma coisa muito poderosa porque é uma espécie de ontologia da arte. Primeira coisa extremamente radical que esse texto coloca é não é a arte não é uma coisa que alguém faz. A arte não é uma coisa que alguém fez. A arte tem existência. Ou seja, isso aqui é um tratado de objetividade da arte. O que é arte aí objetivamente? Porque se eu falar a arte é um bagulho que um cara fez no momento tal da história, aí você está subjetivando a arte porque é um sujeito que a produz. E aqui, nessa frase de Leuze Gota aí estão objetivando que a arte é que alguma coisa que é esse tal de perceptos e afectos é que atravessam os sujeitos e elas transparecem, aparecem na existência. Mas aquela aparência de uma obra de arte, aquele quadro, aquela obra de teatro, aquela peça sinfônica, ela só é uma aparência de um percepto e de um afecto que mexeu um sujeito. E esse conjunto de perceptos e afectos que eles chamam de ser de sensação já existia e tem existência. E o argumento principal é esse, porque logo no começo eles já estão dizendo que não depende das pessoas do sujeito, eles falam assim, não são percepções, os perceptos não são percepções, porque percepção é quando um percepto está em uma pessoa, você fala, eu tenho uma percepção, então a percepção é o percepto subjetivado num sujeito. E também não é um sentimento ou uma afecção, são afetos, porque a afecção ou o sentimento é quando está num sujeito e ela vai passar por sujeitos, é evidente que nós somos sujeitos, mas tem existência em si. E eles vão deixar claro, o ponto de argumentação deles é esse, existem na ausência do homem, isso é assustador. e não cabe a nós pensar aqui, o que seria um mundo sem um homem e aonde estaria a arte? Não, isso é bobagem, o mundo tem homens, homens e mulheres, claro que no sentido amplo do entendimento. E qual é o argumento? É esse, porque o homem, tal como ele é fixado na pedra, sobre a tela e ao longo das palavras, é ele próprio um composto de perceptos e afetos. Ou seja, o homem tem sentimentos, tem percepções, mas ele não é isso, ele é um composto de afetos e perceptos. De outra maneira, por que eles usam o termo fixado na pedra? Porque é uma alegoria à escultura, ou sobre a tela, uma alegoria à pintura, ou ao longo das palavras, uma alegoria à poesia, à canção. Quando você fala assim, ah, o Joãozinho, o Joãozinho, ele é alto, ah, o Joãozinho, ele fala muito rápido, ah, o Joãozinho, ele tem, problema para escutar, ele não escuta muito bem, ah, o Joãozinho, ele torce para o time de futebol tal, não sei o que, tudo isso, é uma coisa, é igual a gente falar sobre uma obra de arte, a gente fala assim, ah, aquela sinfonia, ela é em ré maior, ah, ela começa com uma introdução lenta, em ré menor, mas logo depois vem o tema, que é rápido, em ré maior, a gente atribui isso, porque a sinfonia, ela foi marcada no papel, a escultura foi marcada na pedra, cada um de nós é uma obra de arte, quer dizer, não quer dizer que é bom, né, assim, como tem muita música ruim, aqui não há uso de valor, ser obra de arte não é uma coisa maravilhosa, basicamente os perceptos e afetos estão por aí no mundo manipulando e mexendo as coisas, sobretudo nós, porque nós temos uma capacidade sensível maior do que as pedras e os cães, e eles produzem como se fossem sulcos, como se fossem extratos, como se fossem erosões, assim como você olha para uma falésia, para uma estalactite, você percebe ali a força do vento, a força da gravidade desenhando na natureza, da mesma maneira os perceptos e afetos desenham o que é o Joãozinho, né, então, a obra de arte não depende do Joãozinho para existir, porque o próprio Joãozinho é uma obra de arte, o próprio Joãozinho é uma fixação do efeito de perceptos e afetos, coisas que existiam antes do Joãozinho e vai continuar existindo depois do Joãozinho e vai existir, evidentemente, atravessando o Joãozinho, né, então, Findano, a obra de arte é um ser de sensação, ou seja, quando você define o que é o ser de alguma coisa, você está fazendo uma ontologia, você está definindo a existência e o modo de existência daquela coisa, então a obra de arte é um ser de sensação, ela existe em si, certo? Então, cultura, você pensa a partir do agora para trás e, claro, a partir da produção dela que é por seres humanos, né, olha, um bem produzido que é irredutível a valores políticos, tem valores políticos, religiosos e econômicos, mas não é possível reduzir a cultura a isso, tem uma coisa a mais do que isso, mas você sempre pensa a partir do fazer humano, enquanto a obra de arte você pode pensar a partir da própria arte, você pode pensar a partir da própria pujança que é a transformação que ela produz, por isso que ela é uma coisa, ela é um devir, porque quando você começa a tentar definir o que é arte, você consegue definir o que alguém fez em algum momento, ou seja, você é subjetivo, mas quando você começa a olhar objetivamente para a arte, você percebe que é o que ela vai fazer, é o que ela vai fazer o tempo todo, pensar arte é sempre pensar criando, você não consegue muito definir o que é arte, você vai produzir uma obra de arte, e no momento que você está produzindo ela é completamente transformativa e delirante, aí chega um momento que isso termina, daí ela ficou, ela vira um bem cultural, porque daqui para trás ela já vai compor a nossa memória, percebe? então eu espero que tenha sido clara a minha fala, acabei me alongando, eu pensei que ia falar uns 20 minutos, já deu 30 e poucos aqui no meu marcador aqui, fico feliz em poder ajudar, se ainda ficou uma série de dúvidas, etc, vocês por favor me mandem aí pelo fórum, pelo Tiradúvidas lá, pelo chat, e a gente vai tentando afinar esses pontos, eu volto a falar disso na revisão, que a gente vai ter a nossa conferência final, mas espero aí ter esclarecido o máximo possível, bons estudos a todos, e boa quarentena, se ainda estivermos nela. Música Música Música